As pessoas acabam interpretando a classificação como meio que o santo milagroso. Muitos veterinários hoje vendem a classificação como resolução dos problemas. Não, vai ficar mais calmo, não, vai parar de destruir, não, vai parar de latir, não vai querer brigar na rua, não vai marcar território, e que é uma grande falácia. Isso aí não é verdade. Não é verdade. Se você não treinar diretamente, diariamente, não acontece melhora educacional. A gente não pode acreditar que porque você tirou o ovário, porque você tirou o testículo, que o cachorro vai ficar educado. Não. A testosterona, os hormônios, no geral, tem grande influência no nosso comportamento? Tem. Mas os vícios e as manias que ele vai adquirindo ao longo da vida são muito piores. Castração, pessoal, é uma coisa que eu bato muito de frente com os veterinários no quesito comportamental. No quesito saúde e tudo mais, tem muita controvérsia. Tem veterinários hoje que falam que não, castração não deve ser feita. Porque prejudica a vida do animal. Tem outros veterinários que falam que não, tem que ser feita porque senão vai dar problema. E tudo mais. Minha convicção sobre castração, tá? Sem querer dar uma opinião contra os veterinários diretamente. Minha opinião sobre castração. Castração deveria ser feita para fêmeas depois do segundo CIL. Que a gente vai ter certeza concreta que a fêmea se desenvolveu por inteiro. Então, canal letral, todo o desenvolvimento estrutural, fisiológico e anatômico do cachorro e tudo mais, o cachorro ficou top. Cresceu totalmente. O macho, um ano, um ano e alguns mesezinhos. Que também, a ideia é você olhar para o cachorro e falar assim, bom, parou de crescer. Na minha convicção, parou de crescer? Não precisa mais de hormônio do crescimento? Não precisa mais, desculpa, não precisa mais de atuação de hormônios no geral para o crescimento, para o desenvolvimento? Não, não precisa mais. Beleza, vamos lá e castrando. Tanto o macho quanto a fêmea. Por quê? A castração precoce, tem cachorros hoje que já são vendidos castrados. 40 dias, 50 dias e tudo mais. E uma coisa que é muito importante analisar é que assim, às vezes a gente vê o cachorro, um macho castrado, é mais nítido ainda do que a fêmea castrada. Você vê, por exemplo, pega um gold, vou dar o exemplo do golden. Goldenzão, grandão, maciço, 40 quilos. O macho, na média, estaria ali entre 45 e 40 quilos. Quando ele é castrado, ele vai para 35, 38. Então, no geral, ele cresce menos. Só que vamos combinar comigo. O cérebro dele, ele deveria ter entre 45 e 40, certo? Os órgãos internos dele deveriam ter uma média, como se ele tivesse 45, 40 quilos. O que acontece? Tudo é menor. Aí, entre esses problemas que eu falei. Começa a ter problema urinário, né? Começa a ter problema no trato digestivo, pulmonar, respiratório, cardíaco e por aí vai. Então, acaba tendo muitos desses probleminhas. Isso aí, pessoal, não é que, ah, nossa, tá num livro, tá na ciência e tal. Até porque a ciência vai falar uma coisa, depois fala outra, fala outra. Isso aí são coisas que eu fui vivenciando com os meus cachorros e com os meus clientes. Uma coisa que eu fiz de errado, na minha primeira cachorrinha, a Texas, ela teve filhos. Então, eu cruzei ela, teve filhos. E teve 10 filhotinhos. Isso sim mudou totalmente o comportamento da Texas. Porque aí tá muito linkado também naquilo que eu falei da natureza. Depois que vira mãe, o papel social dela é outro. Não é que fica mais violenta, mas ela fica muito mais protetora, territorialista. Desperta um outro senso. Ó, temos uma mamãe aqui, não temos? Mudou, não mudou? Durante a gente mudou pro pai também. Mudou pro pai. Entendeu? Mas não quer dizer que a castração mude o comportamento. Certo? Certo. Maravilha. 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 Obrigado.